Rapaziada, eu tô até ofegante, porque acabou de sair, acho que 3 trailers da Source 2, eu não tô acreditando, isso não é bait, não é nada do tipo O canal oficial da Alcantur acabou de postar, cara, nem o Ligue, Counter-Strike 2, Responsive Smokes, Counter-Strike 2, Level 9 Up to the World, Counter-Strike 2, Moving Beyond Tick Hate Vídeos curtos, vamos assistir, tem muita novidade, inclusive eu já adianto, olha o que eles falaram das skins Os seus itens sob uma nova luz, traga todo o seu inventário do CSGO para o CS2 Não apenas você continuará com todos os itens que colecionou durante todos esses anos, como eles também se beneficiarão da iluminação e materiais da Source 2 Além de permitir manter modelos e revestimentos vindos do CSGO, todas as armas padrão foram aprimoradas com modelos de alta resolução e alguns revestimentos tirados E alguns revestimentos tiram proveito deles Galera, tava treinando perna aqui no condomínio, o Felipão ligou, que é o manager do canal, e eu vim correndo, por isso que eu tô ofegante e eu também tô emocionado Vamos lá galera, primeiro vídeo Meu Deus do céu, tá tudo diferente Overpass Cara, tá completamente diferente, mano, eu tô até com medo de como que isso estará dentro do jogo Tá muito diferente Olha a eliminação dessa NUC Cara, tem uma espécie de mira na USP, eu não tô acreditando no que eu tô vendo Tá acontecendo, velho Tá acontecendo, rapaziada, tá acontecendo, mano Nossa, nossa senhora Meu Deus Meu Deus Tem como counterar Smoke agora com tiro e HE Isso vai mexer muito no meta do jogo Pessoas irão criticar Cara, cara, tá muito diferente, mano Tô estranhando, não vou falar que eu tô com medo Tô um pouquinho, admito Mas tá muito diferente O maluco foi eletricutado, paizão Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, rapaziada Eu não tô acreditando no que eu tô vendo, rapaziada Meu Deus Tem mais dois vídeos Mais um Se inscrevam no canal Chegou o momento, rapaziada O tão aguardado O tão aguardado momento Fazem quase cinco anos que eu falo disso Me zoavam, me criticavam O cara mudou muito mais do que eu imaginava Muito mais Nossa, cara, tá muito diferente Tá muito diferente Olha a iluminação desse palácio, papai Tá muito diferente Depois, nós temos upgrados Estas são mapas que usam novas luzes de Source 2 Incluindo um sistema de rendimento físico Que produzir materiais realísticos, luzes e luzes Olha a água da Uncint Olha a água da Uncint As mapas maiores foram completamente rebuídas De novo, utilizando todas as ferramentas de Source 2 E ferramentas de rendimento Estas ferramentas serão disponíveis Para fazer o mais fácil de construir, experimentar e iterar Isso é um sonho Isso é um sonho Não é possível Eu estou sonhando Não é real Não é real Não é real Não é possível, cara Não é possível Novo meta Novo meta completo Novo meta Novo meta Novo som, pelo que parece, mano Counter Strike 2 Tem mais um Tem mais um Eu não estou acreditando no que eu estou vendo Eu não estou acreditando no que eu estou vendo Eu não estou acreditando no que eu estou vendo Satisfying gunplay Now, firing a weapon looks pretty simple You click... Nossa, a HUD está completamente diferente, mano E takes damage But there's a lot more happening behind the scenes In previous versions of Counter Strike The game only evaluated moving and shooting in discrete time intervals Or ticks And time between those ticks didn't exist 128 ticks confirmado For the most part, the experience was seamless But sometimes those milliseconds between click and tick Could be the difference between landing or missing your shot Cara, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, mano That's why with Counter Strike 2, we're introducing sub-tick updates Now the tick rate no longer matters for moving and shooting So the server will know the exact moment you fired your shot Jumped your jump Or peaked your peak And the server will calculate your precise actions between ticks So what you see Is what you get Outro game, cara Esse meta da Smoke vai dar o que falar Esse novo meta Você poder counterar uma Smoke Eu sei que um dentinho vai criticar Mas vamos esperar lançar Vamos jogar Vamos ver como funciona Esse é o Counter Strike 2, rapaziada Mano Cara Você Que me criticou Nos últimos 4, 5 anos Você tem a obrigação agora de se inscrever nesse canal, rapaziada Um milho de inscritos Mano, eu tenho mais coisa para mostrar O site também Todo remodelado Counterstrike.net Barra CS2 Aqui ó, Counter Strike 2 Teste limitado Quero entender um pouco mais sobre isso A próxima meta do Counter Strike começa este verão Counter Strike 2 Representa o maior avanço técnico da história do Counter Strike Garantindo novas funcionalidades E atualizações durante muitos anos Todas as novas funcionalidades serão reveladas quando o jogo for lançado oficialmente este verão Mas a jornada para o Counter Strike 2 começa hoje com um teste limitado para jogadores selecionados do CSGO durante o período de teste Iremos avaliar um subconjunto de funcionalidades para corrigirmos possíveis problemas antes do lançamento oficial mundial O Counter Strike 2 estará disponível este verão como uma atualização gratuita para o CSGO Por isso, equipa-te com seu arsenal, aperfeiçoa as suas técnicas e prepare-te para o que vem aí Aí é o que eles pedem para a gente continuar lendo para saber algumas das funcionalidades do teste limitado Fumo mais natural Fumaça mais natural no caso Muito mais realista, muito semelhante ao que eu havia trago para vocês cerca de um mês Com mod de partículas, né? O quanto eu tenho medido naquele vídeo, enfim O jogo mudou As granadas de fumo são agora objetos volumétricos, dinâmicos, que interagem com o ambiente e reagem à iluminação, disparos e explosões A fumaça agora pode interagir com outros eventos do jogo, criando assim novas oportunidades As balas e granadas HE podem dispersar o fumo para desimpedirem linhas de visão ou expandirem a oclusão por breves momentos Expande naturalmente para preencher espaços Agora, o fumo irá escapar de portas abertas e janelas partidas, subir e descer escadas, expandir-se em corredores longos e combinar-se com outras nuvens de fumo Fumo é fumaça, tá? A tradução deles aqui ficou meio esquisito Reação à iluminação No Counter-Strike 2, as partículas de fumaça funcionam com um sistema unificado de iluminação, permitindo luzes e cores mais realistas Para além do tick rate O que tu vês é o que acontece O tick rate já não afeta como os jogadores andam, disparam ou lançam granadas Anteriormente, o servidor só avaliava o estudo da partida em intervalos de tempo chamados ticks O Counter-Strike 2 foi desenvolvido para usar atualizações entre ticks, ou seja, sub-ticks Graças à arquitetura de atualização sub-tick do Counter-Strike 2, os servidores sabem o momento exato em que um movimento é iniciado, uma bala é disparada ou uma granada é lançada Como resultado, seja qual for o tick rate, a tua deslocação e os teus disparos terão a mesma capacidade de resposta e tuas granadas irão cair sempre da mesma forma Daora Um novo mundo De melhoramentos a remodelações, os mapas estão mais limpos, mais iluminados e melhores Overpass Como era? Como está? Ai! Que tesão A liga Como era? Gente Banheiro Como era? Como está? Bom site? Como era? Feio véio? Como tá? Mapa da Nuke Como era? Como está? Rampinha Nossa, gente Isso é inacreditável Isso É inacreditável Isso deve ser um sonho Não é possível O mapa mais simbólico no saldo CSGO, como também de todos os CS que já existiram na história Vamos pro site B Gente 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 Olha essa base Pra quem achou que não ia mudar nada Mudou muito Graficamente falando, mudou muito Ferramentas do Source 2 As ferramentas e funcionalidades da rendemização do Source 2 estarão à disposição de criadores de mapas comunitários para facilitar a criação, experimentação e interação Além disso, o workshop de itens do Source 2 será disponibilizado mais tarde durante o teste limitado E aqui, a parte que todos temíamos Aqui, o que tranquilizou todo mundo Os teus itens sob uma nova luz Traz o teu inventário inteiro do CSGO contigo para o Counter Strike 2 Não só irás continuar com todos os itens que colecionaste ao longo dos anos Como também, a tua coleção irá beneficiar da iluminação e materiais do Source 2 Além de acomodar todos os modelos de skins do CSGO Todas as armas padrão foram melhoradas com modelos de alta resolução E algumas skins tiram partido desses novos modelos Olha os agentes Nossa, agentes tão legais hein Adesivos Adesivos não mudaram muito, agora as faquinhas As faquinhas tão interessantes Nossa, algumas estão reagindo muito bem, cara Será que aparece alguma que eu tenho? Gente, eu não tô acreditando nisso Nossa senhora Efeitos visuais de autodefinição Todos os efeitos visuais foram atualizados no Counter Strike 2 Com sistema de iluminação e partículas do Source 2 Criamos novos visuais e comportamentos para Água, explosões, chamas, fumo, disparos, rastros de balas, efeitos de impacto e muito mais Olha a explosão da C4 agora, cara Nossa, dá pra ver o líquido dentro da Molotov se mexendo Garrafa tá mais transparente, nossa, mano, isso é inacreditável Foguinho exatamente igual ao vídeo que eu fiz Cerca de um mês atrás Que eu fui xingado naquele vídeo Interface melhorada, eu quero ir pra global de novo Agora eu quero ir pra global de novo Pra ver essa patente aparecendo dessa maneira Gente, áudio preciso Os sons do Counter Strike 2 foram recriados para refletirem melhor o ambiente físico Serem mais distintos e exprimirem melhor o estado da partida Foram também requalizados para oferecer uma experiência auditiva mais confortável Mas espera, há mais O teste limitado só avalia um subconjunto de funcionalidades do Counter Strike 2 Para que os maiores problemas sejam corrigidos antes do verão Mas há muito mais por vir Dentro de alguns meses iremos revelar todos os detalhes do Counter Strike 2 E mal podemos esperar para os partilhar contigo Alguns meses, isso me deixou maluco Isso me deixou um pouco triste, né Porque falta um pouco ainda A temporada de verão nos EUA começa dia 12 de maio Então teremos que aguardar até lá Mas eu acredito que até o dia 12 de maio Alguma versão beta será disponibilizada para todos nós Galera, estou muito ansioso Se inscrevam no canal Toda e qualquer novidade eu irei trazer aqui para vocês E mais uma noite eu vou postar um vídeo Fazendo uma análise Um pouco mais de cuidado e detalhe Desses três trailers que eles disponibilizaram A gente vai descobrir algumas coisas que passaram batido Enfim Tamo junto, valeu Aconteceu rapaziada Eles também mudaram o user e a capa do Twitter Agora é apenas arroba Counter Strike Enfim Aconteceu rapaziada